Esse encontro está sendo alinhavado há muito tempo, porque Sônia Abrão é uma mulher muito ocupada, faz programa ao vivo. Minha casa entrou em obras, mas hoje finalmente deu tudo certo e eu tô muito agradecida de você ter aceitado e ter vindo aqui na minha casa. Com o maior prazer, eu fiquei muito feliz com o convite. Sônia, eu sou sua admiradora desde sempre, como mulher e como profissional. Obrigada, obrigada. Você começou no rádio? Não, eu comecei em jornal mesmo. Escrito? Sim, nossa, é de lá que eu venho, é minha origem, escrever me faz muita falta, por isso que eu escrevo livros, preciso estar escrevendo. E assim, eu sou bicho de redação, sou da reportagem de rua. Eu nunca pensei em fazer televisão, sinto, sinto mesmo. Reportagem de rua ainda tem épocas que no programa a gente faz, depois tem épocas que a gente não faz. Mas aquela história de redação, de horário de fechamento, de fazer o seu texto, de voltar da rua com aquela adrenalina de contar uma história, essa eu não tenho mais. E essa me faz falta, porque é de lá que eu vim, né, Regina? Mas você está no Atarde à Sua há quantos anos? O Atarde à Sua, dia 1º de maio, fez 13 anos. No mesmo horário? No mesmo horário. Não é maravilhoso isso? É. Não é uma conquista? É assim, é. E assusta ao mesmo tempo, que você vê assim, como é que o tempo passa tão rápido e você não percebe, né? É uma loucura, porque assim, eu nunca quis fazer televisão e de repente, como apresentadora, eu estou no ar praticamente há 18 anos. Exato. E aí a gente voltou para a TV e lá nos tomou até hoje. E a gente fica se perguntando, né, como é que o público ainda não joga a gente, porque é diário, é isso que você está falando. Por você. Ah, imagina, mas cansa. Ah, cansa a gente de te assistir? É, eu não acho, cansa. Não. É sempre a mesma cara, a mesma coisa. Mas você sabe que aconteceu comigo, hoje menos, porque a gente está no ar no mesmo horário. Sim, a gente está. Mas eu vejo muita gente falar a mesma coisa que eu sentia, eu assisto porque eu quero ouvir a Sônia. É, que legal. A gente quer saber o que você tem para falar, a gente quer saber o que você pensa, qual a sua opinião. E aí eu queria saber, você, antes, você elabora um pensamento, você elabora o que você vai falar ou vai saindo? É, normalmente vai saindo, né, mas eu gosto. Quando eu tenho um tempinho, eu gosto de ver as manchetes do dia. Agora é só na nossa área, antes era geral, era mais complicado ainda. Para ver o que eu acho daquilo, né? Aí eu vejo se eu acho legal, se eu não acho legal. E às vezes eu penso em alguma coisa, mas normalmente não tem esse tempo. Você vai elaborando ou não acha? Sim. Você vai elaborando ou não, né, Sônia? E, por exemplo, eu sou péssima de LTP, eu não sei fazer esse tipo de coisa. Eu sei falar da minha cabeça, entendeu? Se você me botar para ver alguma coisa, não vai ser legal. Não vai rolar. E já aconteceu de você ou se perder, ou depois achar que você passou do ponto, ou não chegou no ponto que você queria? Olha, lidar com opinião é uma coisa muito complicada, né? Porque um fato tem muitas interpretações. As pessoas, cada uma, pensa de uma maneira, tem um enfoque. Então, sempre vai dar polêmica. E muita gente acha que eu passo do ponto, e às vezes eu mesma acho que eu passo do ponto. Ah, porque eu sou muito passional. Então, se eu não gosto, eu não gosto mesmo. Você fala. Mas, é, assim, quando eu estou muito indignada com uma situação, às vezes fica difícil você dosar exatamente as palavras. Eu vou fazendo dentro da minha cabeça, mas tem uma hora que você sabe que eu sei que eu peguei pesado. E aí, como é que você lida com você mesma quando você acha que você passou do ponto? Então, eu vou cada vez mais tentando não passar do ponto, né? Falando assim, calma, vai devagar. Podia ter falado tal coisa, não vai ter falado isso. Eu vou me educando. Mas, assim, a natureza da gente, o impulso, é forte também, né? Então, eu tento equilibrar essas coisas. Eu acho que eu melhorei bastante. De verdade. Então, até hoje, você está o tempo todo se analisando e se perguntando se fez o correto e tentando melhorar. Ah, sim. Que lindo, Sonia. Eu questiono bastante. Por exemplo, eu não sei me assistir. Eu não gosto de me assistir. Você também? É, que coisa, que bom. É estranho, né? Eu não consigo, sabe? Então, eu fico pensando eu mesma quando eu não gosto da minha opinião. Concordo comigo, mas eu não gosto da maneira que eu me expressei. Como é que você lida com isso? Porque eu sei exatamente o que você está falando. Você falou que eu podia ter falado de outro jeito. Exatamente. Por que eu, mas às vezes, mexi a mão. Como é que você lida com isso, com essa autoanálise da imagem? Eu acho que eu lido bem. Porque eu consigo, durante um certo tempo, me dar uma corrigida. Depois tem dia que eu sei que vai. Então, você tem que ver aquilo que é da sua natureza mesmo. Até onde dá para melhorar. Onde você vai ter que acar com as consequências daquilo que você disser. Sabe? Eu sou uma psicanalizada há 20 anos. Então, eu já tenho a imagem dos truques. Sozinha, eu faço meus sensores. Então, eu fico assim, né? E você trabalha... Faz terapia também? Há 20 anos. Olha que legal. Há 20 anos. Não é um investimento na gente mesmo? É um luxo. É um luxo, eu acho. Do qual eu não abro mão. Você ainda faz análise? Faço, faço. É? Há quanto tempo? Há 20 anos. Sem parar. Sem parar. Eu também, sem parar. Uma vez por semana? Uma vez por semana. Você sabe que teve uma época da minha vida que eu estava assim, num momento tão difícil que a minha analista falou, Regina, é o seguinte, nós temos duas opções. Ou eu te medico. Tá. Ou você vai fazer análise todos os dias da semana, de segunda a sexta. Aí eu falei, pra mim, não tem problema nenhum fazer análise de segunda a sexta. O problema é que eu não posso pagar, que era uma época que eu estava começando na profissão e ela falou, não, essa parte você deixa comigo. Então, teve uma época que eu ia pra TV, trabalhava, saía da TV e ia pra análise. Ah, que legal. Foi o que me segurou. Mas é isso mesmo. E eu acho que as pessoas não têm uma ideia do que seja isso na vida da gente. Você tem que se parar? Não. Não tem isso. Porque, assim, é muito legal a gente estar sempre em busca de novos degraus, assim, pra gente ir subindo um pouquinho. Ou se a gente acha que tá muito lá em cima, começa a descer um pouquinho. É o equilíbrio. Então, é muito legal a gente poder olhar pra gente mesmo com sinceridade e com alguém te orientando pra você não se perder, né, desses próprios caminhos. Então, eu gosto, eu acho que é uma coisa, assim, fundamental na minha vida. Na minha também. E é interminável, né, porque é isso, né, às vezes você vai mais pra lá, mais pra cá. Exatamente, é. Vida é movimento, né, não quer dizer que é só pra frente também. Então, às vezes tem que dar umas recuadas. O Sônia, você trabalha em família, né? Sim. Eu acho isso um luxo também. O máximo. Eu nunca pensei, porque a gente não começou assim, né, cada um era num rumo, num caminho de vida e, de repente, quando o meu irmão montou a produtora, quando ele conseguiu isso e eu não fazia parte. Minha irmã fazia. Ele levou o jogo. A câmera 5, você tá falando. A câmera 5, é. Minha irmã fazia. Eu nunca fiz. Eles eram da imagem, eu era da palavra, sabe? É, eu era assim, jornal e rádio, fazia TV por conta da coluna de televisão. Eu lembro tanto de você na rádio, eu sonhei mesmo. Então, eu lembro, é uma memória muito viva de você na rádio. Ah, que bárbaro. Isso é muito legal, Regina. Eu fiz muito tempo rádio, assim. Eu só parei por conta quando eu fui pra TV de vez, com um programa pra apresentar. Porque eu não aguentava. Quando eu comecei a fazer o A Casa É Sua, eu fazia o Boas Notícias Capital na Rádio Capital. Começava às 8 da manhã, terminava 1 da tarde. O A Casa É Sua, começava às 2 da tarde. Então, era uma loucura, assim. E, assim, 5 horas de programa de rádio de manhã, eu fazia de 40, às vezes até 45 mechãs. À tarde, com 4 horas, era mais isso também. Eu não tinha mais garganta, não tinha mais voz. Era uma coisa doida. Primeira vez que eu parei, acho que foi um feriado, aí eu pifei mesmo, sabe? Deu uma baixa total. Você ia ficar uma semaninha de folga pra poder voltar e começar a repensar as coisas mesmo. E rádio, você tem que ter o tempo todo, Sônia. Daí, tá vendo? É daí que é tão gostoso te ouvir na TV. Pode ser também, é mesmo. Que o seu raciocínio vai indo, vai indo. Não é? Foram 10 anos de rádio. Sim. Direto. Fazendo jornal, revista, rádio e televisão. Então, chegou uma hora que você pifa. Tudo. Tudo, era tudo mesmo. Acho que é do signo, né? Sou meio de gênesis, assim. Ah, pode ser. Ficou muito parada, mas chegou uma hora que eu falei, não dá, tenho que escolher, meu filho pequeno. Aí eu falei, não, agora é hora de tomar umas decisões. Foi assim. E aí, o seu irmão montou a produtora com a sua irmã. Sua irmã é jornalista também ou não? Não, minha irmã é das artes plásticas, ela fez artes plásticas. Depois que você foi? Trabalhar com eles. Sim, mas eles já estavam há muito tempo trabalhando juntos. Eu não era mesmo da área dele. E tem mais vantagens ou mais desvantagens? Quem olha de fora, acha que tem mais vantagem. Eu acho também. Eu acho. Porque assim, cada um tem sua personalidade, mas a gente foi criado dentro de determinados valores. É o mesmo tipo de vivência. As referências de ética. As referências. Todas, né? De pai, mãe. Então, a gente tem tudo em comum nessa vida. Cada um, claro, com seu enfoque. Mas assim, e a gente briga também, a gente discorda numa série de coisas, mas a gente é muito unido. Eu sempre fui assim, né? Minha mãe nos criou muito assim também. Então, acho que é muito legal. Nós três. E você tem um filho só? Tenho. Ele tá com o que idade? Agora, 26. Ah, já. 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 Já, não é formado. Só você pensa em casar de novo? Não, de jeito nenhum. Não, 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 não. Quando a gente faz a pergunta, já sabia da pessoa. Já sabe da pessoa. De jeito nenhum. Não, não. Essa fórmula de relacionamento eu não quero mais pra mim. E não é assim, por nada, não. Eu tive um casamento muito legal, 17 anos. A gente foi feliz do que deu pra ser. Terminamos numa boa, dentro do que dá pra ser uma boa. E assim, o nosso filho. Foi uma experiência muito válida, mas eu nunca tinha pensado em me casar, Regina. Ah, são essas trapácias da vida. Nem ter filho, nem casar, nada. Meu sonho era ser correspondente internacional, cobrir guerras, aquelas coisas de sonho, né? Mochila nas costas e cidadã do mundo. Eu não tinha esse sonho de casar, fixar raízes, formar uma família. Você queria ser jornalista mesmo? Sim, era, era isso mesmo. Era o que eu sempre quis ser na minha vida. Tanto que meu pai queria que eu fosse médica, de todos os jeitos. Eu cheguei a fazer cursinho de medicina no objetivo. Mas quando foi pra mim escrever, me fazer a inscrição pro vestibular, eu falei, Eu quero ser jornalista. Desculpa, pai, mas eu vou fazer aquilo que eu quero, porque a vida era minha, né? Depois eu não ia viver por mim. Então, desde nova, você sempre foi uma mulher de muita opinião. É, eu fui. Mesmo assim, com muito medo, né? De desafiar, por exemplo, um sonho de um pai. É terrível você destruir. É outra coisa. Eu nunca quis me casar. E eles prepararam uma festa de noivado. Uma surpresa pra mim. Então, foi muito louco. Muito assim. E até eu conseguir lidar com tudo isso e desfazer essa história, eu me senti uma destruidora de sonhos do meu pai. Mas aí que eu fui vendo comigo, mas não tinha mais o que fazer, né? Aí eu fui, sabe, seguindo o meu caminho mesmo. Por isso que eu te falo, casar nunca foi meu projeto. E aí, de repente, nessas voltas que a vida dá, acabei encontrando alguém que me levou a isso, mas eu nunca consegui casar de papel passado. Não casou? Não casei. Não casei. União estável, entendeu? É, mas não tinha papel não chegado no Senado. Uma mulher muito moderna. Uma mulher muito à frente do seu tempo, sonho. Mas isso não é à toa. Nem sei se tanto assim, à frente do meu tempo. Mas eu tive uma mãe muito diferente, que é uma parte das pessoas, sabe? É, a minha mãe veio da família, assim, tida como normal, que aquela coisa toda filha vai casar e vai continuar. Vai ter o marido, vai ter os filhos, vai ter os netos e assim, né? E ela não queria isso pra mim, sabe? Nem pra mim, nem pra minha irmã. Tanto que quando eu escrevi o livro A Baixa Mulher Capacho, eu dediquei pra ela, sabe? Porque assim, era assim, não casa, não precisa casar. Ela falava pra mim de jeito nenhum. Então tinha um pai que queria o sonho e a mãe tinha outra coisa. Porque assim, ela veio de uma situação de opressão, que todas nós mulheres, né? Que ela não queria pra você. Que ela não queria nem pra mim, nem pra minha irmã. Então era assim, não casa. Se for ter um filho, só se você puder sustentar. Não quero ver minha filha brigando por conta de pensão. Então a aposta dela na gente era estudo independente, estudo independente, estudo. E ela martelou isso nos nossos ouvidos a vida toda, sabe? E ela é uma, até hoje, né? A gente acha ela assim, uma sobrevivente. Tá viva? No casamento, tá viva. Meu pai não, faz seis anos que ele morreu. Mas eles já estavam separados há 18 anos. Mas assim, ela era uma sobrevivente mesmo. Porque ela veio de um lado, meu avô extremamente dominador, daquele que batia na minha avó, que espancava as filhas. Ela veio desse ambiente. Então, não tinha época que ela falava que ela estava muito pé da vida com tudo. Com meu pai, não tinha essa situação de violência física. Mas por quê? Porque quando ela casou, ela já veio preparada. Minha mãe era doida. Não é assim. Isso pra mim, eu não quero. Não, era pior. Ela tocava o terror mesmo, entendeu? É assim, encostou um dedo em mim, eu vou te matar à noite. Encostou um dedo em mim, como é que era? Eu envenenando sua comida. E era essas coisas que ela foi falando. E ela foi delimitando o território dela. Era muito doida. Então, ela falava assim, encostou um dedo em você, você vai lá e fala que vai botar veneno na comida. Sabe? Você fala que você vai matar ele à noite, nem que você não vai. Mas você fala isso. Era um horror, era um horror. Mas assim, isso foi dando pra gente aquela sensação. Nunca vai encostar um dedo em mim. Não ia fazer nada daquilo. Mas nunca vai encostar um dedo em mim. Eu vou ser independente. Eu vou ter a minha vida, eu vou me sustentar independente de qualquer coisa. Eu tenho que ter essa capacidade. E isso foi juntando com a vocação e aí deu no que deu, né? E aí você acha que relacionamento é importante, não é importante? Não, eu acho importante. Acho, acho legal. Não casamento, relacionamento. Sim, relacionamento é legal. Mas também não acho que você tenha que ter um relacionamento. Não é determinante pra felicidade. Não é determinante. Eu acho que essa felicidade mora dentro da gente, da harmonia que a gente tem com a gente mesmo e com o mundo. Por isso que eu falo, acredito muito no escrito nas estrelas. Se tiver alguma história de amor pra pintar ainda, ótimo. Se não tiver, o meu tesão pela vida me basta, porque viver é maravilhoso, né? Você tem tesão pela sua profissão, pela sua família, pela sua vida em geral? Pela vida, pelo mundo, pelas coisas. Tudo isso me entusiasma e me dá vontade de continuar. Eu não preciso de uma história de amor. Mesmo porque no decorrer da vida da gente, a gente coleciona boas histórias. Sem dúvida. O que a gente tem pra lembrar são as nossas vivências. Então, isso já faz parte da nossa bagagem. Tanta coisa vivida, de repente, agora é um pema. Não preciso repetir uma nova experiência. Se tropeçar em uma, vamos encarar. E é assim, deixa por conta da vida mesmo. Não é um objetivo, mas se acontecer, é tudo certo. Exatamente, não tô fechada, mas também, assim, não me faz falta. Tá. Bom, você foi criada, hoje, as pessoas falam que as mulheres são empoderadas. Você tem problema com essa palavra? É, eu acho que existe um radicalismo nessa palavra. Uma confusão nessa palavra. Porque ficou aquela história de empoderamento e sororidade. Você não pode discordar de uma mulher. Você não pode condenar um comportamento esse ou daquele momento, uma atitude que você não concorda. Parece que você é contra as mulheres, entendeu? É o que eu tava falando no programa. Gente, isso não é empoderamento, isso não é sororidade. Vocês não estão sendo feministas. Vocês estão sendo sexistas. É diferente. É mulher, então, é intocável. Tá acima de qualquer questionamento. Tudo que fizer tá certo. Tá errado isso. Nós somos seres humanos, independente de gênero. A gente vai acertar, a gente vai errar, agora só porque a gente viveu e continua vivendo uma situação de opressão ainda, mesmo que agora a gente combata mais, tenha adquirido mais direitos. Eu posso te criticar, você pode me criticar. Isso não quer dizer que a gente não seja feminista ou independente de rótulo em defesa das mulheres. Claro que sim, dos nossos direitos fundamentais, porque eles não são direitos só das mulheres, são direitos de todos os seres humanos. Então, eu gosto mais dessa abrangência, eu não gosto dessa história, sabe? Que o homem é sempre o inimigo, que a mulher tá sempre certa. Vamos ter um equilíbrio nessa história. A gente sabe que a gente sofre, a gente sabe o chão que a gente pisa, a gente sabe as pedras do caminho, mas isso não nos leva a ter uma coisa determinante, fechada, e você, pra se enquadrar num padrão, vai ter que ter esse comportamento. Não vou, não vou, vou pensar com a minha cabeça, entendeu? E a minha cabeça pensa assim, atualmente. E você acha que a gente ainda tem dificuldades, mas você começou num ambiente extremamente masculino, que é a redação, não é muito masculino. Como é que você foi lidando com essa opressão? Como é que você foi se impondo, Sônia? Você sabe que, assim, a redação, jornal... A gente regula de idade, né? Era um ambiente muito masculino. Então, mas pra jornal e pra revista, quando eu trabalhava, a maior parte homens, mas assim, uma coisa de equipe. Eu acho que eu aprendi a trabalhar em equipe, gostar de trabalhar em equipe. Não gosto de trabalhar sozinha. Na redação, você também não gosta? Não gosto, eu gosto de equipe. É muito legal a equipe, sabe? Eu não sentia tanto. Eu vim sentir mesmo esse tipo de coisa em rádio. Em rádio. Nossa senhora, não tem veículo mais machista que rádio. Lá eu sofri pra caramba. Em rádio eu sofri demais pra mim pôr como comunicadora, porque eles não aceitavam. Pela competência. Ah, mas foi pela raça, pela briga mesmo. Porque assim, não aceitavam que eu, como mulher, tivesse um programa de rádio. Eu já estava pronta pra isso. E que fez tanto sucesso. Mas assim, era participante de um programa dos grandes medalhões do rádio. Extremamente masculino, parte técnica, essa coisa toda. No jornalismo, algumas repórteres, mas assim, comandando o microfone, um programa de cinco horas. Imagina, era Paulo Barbosa, era Paulo Lopes, era Eli Corrêa, um pessoal que veio do Rio também. Era dominado assim. Então, você com participação, ok. Dar sua opinião, participar, convidada, tudo bem. Agora, à frente do microfone, todo mundo cuidava. O programa seu? É. Exatamente. Cheio de merchan. É, não dava. E uma vez, o Paulo Lopes, quando eu fazia a participação no programa dele na Rádio Globo, aqui em São Paulo, ele falou pra mim, eu posso esquecer, porque mulher não gosta de ouvir voz de mulher na rádio. Ah, e essas verdades absolutas. É, e veio mais uma outra verdade. Fora a Bicamargo e Cidinha Campos, não vai ter outra, entendeu? Não que eu tenha sido do nível delas, ou qualquer coisa parecida, mas eu sabia que eu podia fazer. E aí, eu fui à luta, e resultado. Acabei tendo um programa na própria, a Rádio Globo, né, depois do programa dele, e depois eu fui pra capital, e aí, já com essa missão extensa. E você tem algum problema com autoridade? Tenho. Que problema, Sônia? Eu não gosto que mandem em mim. Eu não mando tanto nos outros, eu não sei mandar, na verdade, eu sou péssima pra isso, eu não tenho autoridade nem com o meu cachorro. Mas assim, não venha mandar em mim. É, não venha mandar em mim, sabe? Fala comigo, me trata direitinho, até posso ceder, mas senão eu vou bater de frente, é horrível, né? Porque desgasta muito a gente. Com essa voz mansa. Então. Com essa voz, né? Sabe por que quando eu fico brava eu grito? Ah, mas assim, eu era muito de gritar, eu também fui amansando um pouco. Sabe quando eu era criança, você não podia gritar com pai e mãe? Jamais. Mas aí, quando eu tava muito brava, eu quase destruía a casa de bater porta, sabe? Mas eu batia com muita força pro meu tamanho, mas era o tamanho da minha raiva, realmente. Então era assim, era uma coisa que precisava me extravasar. E durante muito tempo, e às vezes assim, se pisar muito no meu carro, eu preciso bater uma porta, porque é o jeito que eu... Até hoje não bato tanto, quando criança e criança eu tive que parar, porque depois é eu que levava a palma. Mas assim, de repente num dia muito, 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 assim, nem que seja alguém que me provocou, mas eu que já tô pra explodir, eu bato uma porta. E você extravasa com atividade física ou não? Porque também eu sou muito sedentária, muito sedentária, eu não gosto, não faço. Depois vem o problema de arritmia, que eu tenho arritmia cardíaca, então enquanto eu não fizer a ablação, eu não posso me exercitar. Ah, que lindo. Então eu tô enrolando a ablação há oito anos, então eu não me exercito mesmo. Tudo isso já, tudo isso já, mas agora eu preciso fazer, pra ver se eu faço esse ano. Mas é assim, eu saio, viajo, eu ando pra caramba. Meu cardiologista nunca sabe, mas eu ando pra caramba, eu não sinto nada. Então eu falei, vou adiando. E tu nasce, né? E como é que você tá lidando com o passar da idade? Porque a gente na frente das câmeras, eu tenho a sensação que somos mais cobradas. Ah, mas total, você tem a sensação, é a pura realidade. Não é, você força. Somos cobradas. Somos muito cobradas. Como é que você tá lidando com isso? Ah, é assim, eu não abro mão do meu direito de envelhecer, sabe? Eu quero que a natureza siga seu curso. Eu quero estar saudável e assim, eu quero estar com saúde mental. Eu faço questão da lucidez. Lucidez é uma coisa muito preciosa pra mim. Eu não quero perder minha memória e minhas histórias, né? Meu tempo, minha vida. Eu não quero. Então, tendo isso, eu tô bem. Outra coisa, eu não consigo ir com a cara de nenhum procedimento de beleza. Estético. Até hoje, nada me convenceu que seja legal. Você não coloca do toque, você não faz laser. Nunca coloquei nada, 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 nada. Eu preciso começar a pensar, mas nada me convence. Não sei se precisar, né? Ah, não sei, né? Vem o diretor e te fala, olha, eu acho que você deverá fazer tal coisa. Olha, se precisar fazer não sei o quê. Porque o pessoal mesmo comenta em internet, às vezes. Mas assim, eu tenho muito medo de virar uma caricatura de mim mesma. E assim, o que a gente vê e assim, os médicos, hematólogos, sei lá, eles convencem muito facilmente as mulheres de que elas vão ficar lindas. Elas ficam morosas. Elas ficam. Não fica. Nem sempre fica bom. Então, acho que eu prefiro ficar velhinha bonitinha. Assim, bonitinha no sentido de natureza. A sua carinha envelhecida. Eu não gostaria de mudar de fisionomia, sabe? Assim, não que eu me dê bem com a minha imagem. Nunca fui com a minha cara assim pra vídeo. Mas eu gosto do meu jeito de ser e pronto. E não te, eu não sei se pegam pesado com você, falando que você devia fazer, como por exemplo, fazem com a Xuxa, assim, pegam pesado? Não. Ah, tá. Tá, isso ainda não, né? Mas assim, a cobrança tem que ser. Mas é mais você com você mesmo e você chegou a essa conclusão que você quer ter a sua cara. Sim, eu quero ter a minha cara e isso é comigo mesma. Então, ganhar idade não tá te fazendo mal? Não tá me fazendo mal. Não tá. Eu acho que também vem de terapia, esse tipo de coisa. Muito, muito, muito. Assim, eu nunca consegui ser uma pessoa ciumenta, por exemplo. Nunca consegui, né? De ficar com ciúme desse, daquele. Não dá. Por quê? Isso demanda um esforço e eu tenho uma preguiça emocional muito grande. Aí, você, eu fico imaginando, você lutar contra o tempo, gente, é uma causa perdida. Vamos gastar essa energia, né? Pra viver o tempo que você tem pra viver de um jeito legal. Porque por dentro a gente não envelhece emocionalmente, né? QI, essa coisa toda. Então, eu acho que isso me satisfaz. Às vezes eu me sinto muito com a minha idade, muito confortável, como o pé num chinelo velho, já bastante usado. É gostoso nesse ponto. É gostoso. E entender que tudo tem ônus e bônus, né? Pra gente se sentir confortável. Sim, sim. De vida. Que também acho que se for pra ficar sem cair nos pedaços, vamos desligar, vamos embora. Partir pra outra. Partir pra outras aventuras e outros planos. Eu tenho formação católica. Como eu. É, também. Então, mas eu passeio assim. Eu bebo de todas as fontes. O que é bonito, o que me agrada. Às vezes eu nem tenho convicção de dizer eu acredito nisso. É bonito, me faz bem. Eu vou passear por essa praia. Eu já fui muito em centro espírita, já fui muito em igreja evangélica. Quando eu era pequena, minha mãe levava muito gente em igreja evangélica, porque um zelador do prédio vizinho da nossa casa era evangélico. Aprendi hinos de pequeno, sem um, até hoje. Eu gostava de cantar os hinos. Era muito louvores, aquela coisa toda. Então, a gente tinha muitos. Meu avô, no interior, ele era tido como um grande curandeiro, um grande macumbeiro, um grande assim, sabe? Era o seu macumba, era o nome, o apelido dele na cidade. Em Aguaí, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, todo mundo conhecia ele. Por exemplo, foi vereador, uma série de coisas. Ele tinha mesmo um dom, alguma coisa diferente nele. Nunca me aprofundei nisso. Mas assim, eu já convivia mesmo com todas essas vertentes. Um pai ateu, um irmão ateu, mas que cumpre promessa. Um irmão ateia completamente. Agora eu, minha mãe, minhas tias, tudo beata. Minha avó, tudo beata. Que adora acender vela, fazer suas orações. Tem seus santinhos, é sempre assim. Eu fui a única da minha casa que fez a primeira comunhão. Você tem uma ideia assim. A única. E o que você faz pra se divertir? Porque você trabalha muito. Eu trabalho pra casa. Você trabalha muito. Trabalha. Desde sempre. Desde sempre. Porque eu gosto mesmo. Mas é um risco, né? Quando a gente gosta do que faz, qual é o risco de se aceder? Você perde a medida das coisas. Porque você vai fazendo tudo por prazer. E eu fazia muita coisa de graça. Ai, que delícia. Vamos lá. Pelo desafio. Era muito isso. Agora já não é tanto assim. Mas eu me policio. Mas assim, Regina. Eu gosto muito dos meus momentos de silêncio. Eu acho que porque a gente vive tanto, né? Essa adrenalina, correria, relógio. Gente, gente, gente. Informação, informação, informação. Que assim, eu gosto muito. Eu chego em casa, me esquece. Me deixa pelo menos meia hora fechada no meu quarto no escuro. Sabe? Eu preciso baixar a pressão. Pô, eu caio na vida de novo. Mas eu preciso. E assim, as coisas que eu gosto, elas também são muito interiores. Então, assim, eu tenho uma vida interior muito intensa. Muito rica. Muito, acho que é rica mesmo de experiência. É muito livro, é muito filme. É muito ficar pensando. Adoro ficar pensando. Assim, me deixa o que eu tô pensando. E fora isso, é viajar, né? Teatro, cinema, o que todo mundo faz. E você tá sozinha? Com amigas? Ah, olha, ou com amigas, ou com amigos, ou sozinha. É uma coisa que eu gosto muito também. Eu gosto de viajar sozinha. Você gosta de viajar sozinha? Eu acho lindo. Não tenho essa condição. A gente viaja... A última viagem éramos em dez. Um grupo. É uma coisa. Eu viajo em caravana. Vira uma excursão familiar. É uma coisa doida. Mas assim, é uma ideia que me agrada muito. Eu adoro. Viajaria é uma boa? Cinema sozinha. Oh, tranquilamente. Eu adoro entrar no cinema sozinha. E ver uma peça sozinha. Eu gosto da... Não me sinto... Como é que ela... Eu não sou inimiga da solidão. Eu acho uma coisa muito boa pra gente, né? Agora, trabalhando tanto tempo e tal. Outro dia eu vi uma entrevista da Marília Gabriela. Que ela resolveu que ela quer ser atriz. Sim. Quer cuidar... Se dedicar a outros prazeres e tal. Que ela se aposentou do jornalismo. Foi mesmo. E ela fez isso com muita convicção. Ela não voltou, né? Não, voltou. Não se sente tentado a isso. Fez com muita convicção. Você pensa em aposentadoria? Você pensa em parar? Sair da televisão, fazer outra coisa? Olha, aposentadoria é uma palavra assim que parece que a gente para tudo na vida e espera o fim, né? O último capítulo. Não me dou bem com essa palavra. Aposentar no sentido de parar? De se movimentar? Não. Mas assim, juro pra você, se eu fosse rica, mas eu já estava longe disso tudo há muito tempo mesmo. Há muito tempo. Não ia querer mais. Eu acho que eu já fiz muitas coisas, muitas coisas que eu amei fazer. Acho que tudo me compensou, mesmo às vezes por muita coisa a gente paga um preço muito alto. Dizendo, ah, tá. Mas assim, ah, eu só queria cair no mundo. Eu só queria viajar tudo que eu tenho pra viajar, viver novas experiências. Eu não ia trabalhar não, sabe? E olha que eu amo o meu trabalho, mas agora seria uma outra experiência mesmo. Agora eu faria aquilo que eu não fiz mais jovem, que era largar tudo e viver lá fora. Eu não conseguia e acho que é difícil pra mim a ideia de viver longe da minha família. Isso me segurou como cidadã do mundo. Mas não segura meu filho. Ele é bem isso. Pra homem eu acho que é mais fácil, né? Mas agora eu pararia tudo tranquilamente. Não ia sentir falta. Não ia sentir falta. Não, não ia, não ia. E olha que é ao vivo. Sim. Diário, duas horas. Pá, 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 pá. Você se imagina sem fazer isso? Ai, eu ia tá pá, 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 em Nova York, em Pequim, lá em Xangá e deixa comigo. Fazendo outras coisas. Fazendo outras coisas. Você orgulha da sua carreira, né? Eu sei se o meu orgulho da minha carreira. Você não pensa nisso? Você pensa nisso? Ai, meu orgulho da minha carreira. Você não pensa nisso? Não, não penso nisso. Não faz um balanço assim? Assim, balanço? Sabe, ai, meu orgulho disso, disso não. Tá bom, quero fazer mais isso, aquilo. Não sei. Não, eu acho que é só aquela história de ter dado um outro rumo mesmo, pra ela não ter sido correspondente internacional, isso, aquilo. O resto, eu acho que foi consequência dessa história de não brigar com o destino, porque não foi nada planejado. Aliás, eu praticamente não faço planos, eu deixo acontecer. E ai, você vai desenvolvendo um jogo de cintura pra viver a vida, né? Então, assim, nunca quis fazer televisão na minha vida. Eu vejo o que eu mais tinha antipatia. Não gostava mesmo. Meu negócio era, né? Nada de câmera, imagens. Exatamente. E ai, foi tudo me levando pra isso. E olha hoje o que eu faço. Trabalho em televisão, sabe? E, então, se aceita, vai levando. E eu acho legal. Acho que eu faço um trabalho com dignidade, como você faz, com respeito ao seu público, né? Esse tipo de coisa. Com muita satisfação, eu gosto muito, a gente se diverte muito, é muito gostoso estar com os nossos colegas, fazer as nossas coisas. Mas, assim, nunca parei pra analisar como um todo, assim, e ver se eu me orgulho, se eu não me orgulho. Sei. De verdade. Te responder ainda. Talvez você me perguntar o ano que vem, quando eu já estiver lá em Xangai, raiosa de falar. Ai, eu vou te fazer uma pergunta que sempre me fazem. E eu fico pensando, assim, quais são os seus ídolos na profissão, em quem você se inspira e tal. Eu sempre tenho dificuldade de responder isso. Eu também tenho. É engraçado. Quem você seria se não fosse você? Não sei. Isso, eu não sei. Essa pergunta. Não sei. Engraçado, né? E quem que você admira? Eu falo todas as mulheres que vieram antes de mim e que abriram o caminho, as que estão aqui. Porque tem um time de mulheres, todas maravilhosas, né? Tem, graças a Deus. Contemporâneas nossas. Exatamente. Nossa. Grandes colegas. Grandes colegas mesmo. Mas eu também tenho essa dificuldade que você tem. Engraçado, né? Eu acho que porque a gente vive mais pro fato, pra notícia, pro comportamento. A gente sempre é muito intermediário entre o mundo e o público. Não sei se a gente pode definir assim. Que às vezes fica difícil a gente se posicionar em relação a isso. Se pensar dessa maneira. Ser outra pessoa. Não sei se eu ia gostar também. Você se sente celebridade? Ou jornalista? Nenhum. Nenhum. Mas de jeito nenhum. Primeiro que essa palavra perdeu todo o peso que ela sempre teve, né? Quer dizer, sempre teve. Há décadas. No século passado. E segundo, porque não? Nossa, eu sou jornalista, não sou artista. E essa história de celebridade é uma coisa que eu nunca procurei pra mim. Ser conhecida, isso, aquilo. Porque eu não me sinto famosa. Eu me sinto conhecida. Agora famosa, esse tipo de coisa, de jeito nenhum. Mas qual a diferença? Ah, eu acho que famosa traz um glamour. Eu não sou do glamour. Ah, tá. Eu sou mais das pessoas, me conhecem, mas eu não tenho... Quer dizer, você é uma operária. É, exatamente. Porque pra celebridades, pras pessoas famosas, a vida também é um espetáculo. Faz parte da sua carreira. Você mostrar a sua vida, você fazer as coisas assim. Também é isso. Esse mundo eternamente exposto. Pra gente, não. Eu preservo muito, pelo menos, o meu mundo, sabe? Sim, sim. Então, meu contato é diferente. Tem um certo recato, né? É, meu contato. E é assim, é uma coisa natural, né? De posicionamento. Esse mundo eu não quero pra mim. Eu sempre fui muito na minha bate-caverna mesmo, sabe? Ninguém entra. É assim. E você tem... Me foge a falar. Alguma restrição com quem é celebridade? Com quem é famosa? Com quem é... Ah, não. Se é uma pessoa legal, é. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas você sabe que a minha implicância com televisão, ela resiste ainda até hoje. Mas numa escala bem menor. Porque a TV me conquistou pela noção de Brasil que ela me deu. Porque nem no rádio você chega num Brasil continental. Pela TV você chega. Então, assim, a gente começa a receber mensagens dos quatro cantos do país. Você fala, nossa, meu Deus, que coisa linda, né? Receber uma mensagem lá do Acre, lá do Rio do Sul. Aquelas coisas. Isso foi me deixando... Conquistando. É, me sentir mais brasileira mesmo. Sair desse eixo Rio-São Paulo, né? No máximo até Minas, um pouquinho lá no Sul. Era muito pouco. E agora você vê uma coisa inteira mesmo. Então, isso a TV me conquistou. Mas as pessoas, não tanto. Porque mexe muito com a vaidade. É o veículo da vaidade em si, né? Então, aquela história de você se colocar sozinha num pedestal, ou sozinho num pedestal, e achar que você é a nata da humanidade, sabe? Que você é intocável, que você é um semideus. Eu acho isso horroroso. Tem gente, né? Que a gente cruza na vida, estrelas de televisão, essa coisa toda, que olha através de você, nunca pra você. Então, isso... Exatamente. Através da espécie. É através de você, não é em você, pra você. Não é. Então, esse excesso de vaidade, de narcisismo, essa coisa de se sentir melhor que os outros, nunca... Sempre me deixou com resistência à televisão. Mas eu tento olhar pras pessoas em si. Então, independente de ser celebridade, não ser celebridade, se eu acho que é uma pessoa legal, se ela me diz alguma coisa, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas, Gostone, com a internet, eu acho que isso extrapolou, né? Não é essa coisa dessa... Porque aí todo mundo se sente, né? Uma celebridade, ou quer ser uma celebridade. Eu acho que esse tipo de coisa virou uma doença no nosso país, né? Eu acho que... A gente fala do nosso país quando a gente conhece, né? Mas eu acho que o nosso país, ou países que estejam no mesmo nível de desenvolvimento que o nosso, ou pouco desenvolvimento como o nosso, isso é uma coisa que afeta mais. Eu acho que, né? Se espalha mais um nível de instrução que não é aquele que todo mundo teria direito. Fica um mundo bitolado, fica você tentando ter emoções que a sua vida não tem através da vida dos outros. Então, quando você vê que você tem um veículo que vai te jogar para os outros, que as pessoas vão te olhar mais do que sós da sua rua, ou sós do seu trabalho, você já se sente, né? Como se você já tivesse. E aí começa a fazer um monte de coisa, viver em função daquilo, os seus sucessos são os likes, e a vida fica muito pobre, fica muito pobre. E às vezes é muito perverso, não é isso? Mas é o anonimato, né? Porque é aquela história, todos nós temos o nosso lado sombra, mas tem gente que o lado sombra é muito maior, então aí a filha sai de baixo, porque com o anonimato você pode tudo, isso existe. E você lida bem com as críticas da internet? Você lê tudo? Olha, eu leio muita coisa, não dá tempo da gente ler tudo, mas assim, eu sou a rainha do bloco, não sei se eu lido bem com as críticas, porque não é bem crítica que a gente lê, a gente lê xingamento, né? Linchamento, às vezes. Linchamento emocional, nossa, é uma coisa, época de reality show, que infelizmente a gente cobra, aquelas torcidas são selvagens. Se atacam. Nossa senhora, mas nunca xingaram tanto minha mãe nessa vida, tudo que você possa imaginar. Você vai bloqueando? Ah, eu vou bloquear, é blocaterapia, pode ter certeza, sabe? Não dou uma segunda chance, não, ah, depois venha com outra ideia, ah, porque me bloqueou, não sei o que, bloqueio de novo, não quero papo, não tem essa. Entendeu? Eu vou fazendo. Sônia, muito obrigada, porque eu sei desse seu temperamento, não é recluso, desse seu temperamento preservado. É. Né, você, você, né, preservado. Eu sou tímida. Isso, exatamente, então obrigada por ter vindo aqui conversar comigo, de verdade. Foi um prazer mesmo, maior admiração por essa mulher. Desculpa, porque eu falo sem parar. Não, a gente gosta. Eu vou falando. Outro dia aqui na varanda de casa, um amigo meu falou, você viu o que a Sônia falou de não sei quem? Eu falei, não, ele falou, vou pôr. A gente ficou 20 minutos. Sério? Eu tava falando 20 minutos, né? E ele falou, você viu? A gente não tira o olho, e no celular, que é desse tamanhinho. Sei. Eu falei, que mulher essa Sônia, que doida. Você vai falando e a gente vai indo, a gente vai... É uma delícia te ouvir, Sônia. Sério mesmo? Sério mesmo. É uma delícia. Nem me atrevo a me ouvir. Eu sei o que eu falo, mas eu não ouço realmente. Muito obrigada, meu amor. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Um sucesso sempre, como você faz, merecidamente. Muito obrigada. Obrigada a você. Tchau, gente. Dê o seu like, mande seu comentário e compartilhe esse conteúdo com quem você acha que vai gostar. Obrigada. 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 Obrigada.